Diretor da OMS se reúne com o ministro da Saúde dos Talibãs do Afeganistão na Suíça. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, OMS, Tedros Adhanom Ghebreyes, anunciou nesta quarta-feira, 9, que falou com o ministro da Saúde do governo Talibã do Afeganistão sobre a catastrófica crise sanitária no país asiático, durante uma reunião na Suíça. O encontro entre Tedros e o ministro Calanderebada aconteceu na terça-feira em Genebra, onde o responsável afegão se encontra para participar de discussões com instituições e ONGs sobre o acesso à ajuda humanitária e à situação dos direitos humanos no Afeganistão. Tedros e Calanderebada já haviam se encontrado em 2021 em Cabu, pouco depois que os talibãs tomaram o poder, em meados de agosto. Apesar de algumas melhoras desde então, a situação sanitária no Afeganistão continua sendo catastrófica, destacou Tedros. Ambos falaram sobre as necessidades do Afeganistão em matéria de saúde, as capacidades do país para fazer frente às situações de emergência e a formação de pessoal de saúde, um âmbito no qual as mulheres têm papel essencial. A OMS pede à comunidade internacional que siga pela caminho do diálogo para oferecer o seu apoio à população afega e melhorar a saúde e o bem-estar de todos os afegãos, assinalou o diretor da OMS. Mas quer investir bem em 2022. Economista revela os segredos para ir bem em ano de eleições durante sua estada na Suíça, além de realizar encontros com a ONG que os convidou, a Pela de Geneve, os talibãs também devem se reunir com representantes do governo suíço, de outros países europeus e do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, SICF. Saiba mais mais vídeo. Mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo. Confira a previsão de hoje para seu signo mais sem receber pensão. Filho do goleiro Bruno com Elisa Samudo completa 12 anos mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais mais ictiosauro monstro é descoberto na Colômbia mais IPVA 2022 SP. Veja como consultar e pagar o imposto mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021. e um mais expedição identifica a lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011. Mais tudo o que você precisa saber antes de comprar uma panela elétrica mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.